E aí pessoal, já faz um bom tempo que eu não tô na Clash Royale aqui no canal e vocês pedindo até que bastante Então, estamos aqui de volta para trazer mais Clash Royale, este jogo que vocês amam pra caramba Eu não faço uma ideia porque, na verdade eu até sei, porque é muito legal né Mas tudo bem, olha só, hoje eu vim pra mostrar pra vocês que eu consegui uma carta lendária em um baú de madeira Pelo amor de Deus, no caso, aí você me pergunta, ai Nito, mas que carta essa daqui você conseguiu? Eu consegui o tronco no baú de madeira, meu Deus do céu, que loucura né gente E, olha só, eu já tô na arena 7 né, e é uma arena muito alta, tá bom né, tá bom Porque antes eu era uma arena muito ruim, se eu não me engano, no último vídeo eu tava na arena 6 eu acho Eu acho que eu era bem ruim mesmo Tá gente, olha só, e eu tenho vários baús ainda pra abrir, que no caso são 3 aqui que eu deixei pra abrir no vídeo Pra ver se sai alguma coisa, tomara que saia, senão eu vou ficar muito triste Tá, olha só, vamos abrir o baú de prata Tá, primeiramente, veio o ouro, é normal, gigante real, olha Tá bom, exército de esqueleto é bom, muito bom, muito bom, muito bom, certo Vamos abrir aqui outro baú de prata Imagina eu ver uma lendária no vídeo, eu ia ficar muito feliz Tá, não veio nada de bom, vai, o baú de ouro, minha esperança Não, 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 ai gente, nós não conseguimos nada de bom Oh, ah sim, eu esqueci de mostrar pra vocês, o Clash Royale, ele mudou pra caramba, vocês não estão ligados Saca só uma coisa gente, é, aqui no evento especiais né, que no caso, aqui tem vários eventos muito legais Que no caso tinha o touchdown, tinha vários, só que o touchdown já passou agora né E agora tem esse desafio da batalha do espelho Que no caso, tem, ué, tem que pagar? Que eu sabia que não tinha que pagar não, mas tudo bem Ah, tá, tem várias coisas aqui, agora eu posso estar no torneio Porque eu tô no nível 8 né E deixa eu ver o que mais dá pra gente fazer, que eu esqueci agora Ah sim, vamos fazer, vamos começar de leve Vou ter uma batalha aqui, uma batalha normal Com meu tronco, que é minha nova carta Nossa, meu Deus do céu, eu tô ansioso, tô ansioso Porque eu joguei uma vez com o tronco e nem usei ele direito A minha estratégia que eu sempre tô usando agora gente, é isso daqui ó, olha só Eu coloco basicamente o príncipe aqui E no caso, eu coloco o tronco ou o zap atrás né, no caso É, atrás não, tipo, se ele tacar alguma carta desse tipo E no caso eu acabei, ah não, eu achei que eu ia ter usado a tom, mas não sei não rapaz Olha isso aí, tipo, é muito bom E tipo, o príncipe, ele dá muito dano gente Então, vale muito a pena na minha opinião Vamos deixar essa valquíria, opa, eu falo pra deixar a valquíria chegar Mas deixa quieto, porque se a valquíria chegar eu tô lascado Pera, eu tenho que esperar esses, é, esses bichos já atacar já Porque senão eles vão matar o meu exército de servos Meu exército de servos, é verdade Tá, vamos tacar meu dragão infernal também Porque muita gente usa pra defesa, mas eu gosto também de usar pra ataque Porque, eu não sei, eu acho muito bom Porque ele dá dano pra caramba gente Tá, que cara desse daqui ele, ah tá, beleza Ele tacou aquela ali Mas a gente consegue, acho que ganhar de boa Beleza, beleza Levamos já a primeira torre Vocês precisam, eu tô percebendo que eu tô bem, né gente Eu tô bom, eu tô bom Muita gente acha, ah não, o Nito tá ruim, o Nito é ruim Ah rapaz, ruim nada rapaz Eu sou só, não sou tão bom assim, mas Vai fazer o que, né Tá, eu vou tacar aqui o tronco aqui Porque ele vai tacar o exército esqueleto, eu tenho certeza Sabia, sabia Oh, eu sou um gênio gente Oh, eu tô feliz, tô feliz Pelo amor de Deus A gente vai ganhar esse negócio aqui Facinho Se pode, a gente ganha Não ganhamos ainda Beleza O ruim que eu acho que eu tirei Ah, eu esqueci de mostrar Mas eu tenho outra lendária também Que no caso É o poderosíssimo E lendário É mineiro O mineiro Eu tenho ele, é muito bom gente Ele é muito bom É, no caso pra atacar uma torre Que tá com pouco vida, tá ligado Ah, tá Putz, ele tacou aí O cavaleiro Esse cavaleiro Eu esqueci o nome dele Meu Deus do céu Eu tô lascado Porque eu acho que eu vou perder, gente Eu tô com medo agora Peraí Calma, calma É só o exército de servo chegar lá Calma, chega lá, amigo Chega lá, amigo Ai, não Lascou Lascou, pera Tá, eu vou fazer Eu não sei, calma Eu tenho que pensar o que faz Tô pensando Calma, eu vou tacar o tronco aqui primeiramente Que já vai tirar um dano já Beleza Beleza, não levou ainda Não levou ainda, mas Putz, eu duro que eu não tenho Nenhuma carta, tipo É Nenhuma carta, tipo Como eu posso dar um exemplo pra vocês? É Bola de fogo Essas coisas Eu não tenho, gente Eu não sou um deck Eu não tenho um deck que tenha essas coisas Porque eu acabo não usando Tá, eu vou tacar aqui O O meu Horda de servo Putz Agora lascou Agora lascou tudo Ele levou duas torres, gente Se eu não conseguir chegar lá a tempo Eu tô lascado Vai, chega lá Chega lá a tempo Só chega lá a tempo, pessoal Ai, não Tá difícil Calma, calma Se eu conseguir outro tronco Eu preciso só gastar essas cartas aqui Vai Gasta as cartas Por favor, por favor, por favor Putz Droga Eu vou acabar perdendo Não, 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 não Não pode acabar perdendo, gente Não pode acabar perdendo A gente não pode Perder Chega, tronco Ai, não Se a gente tiver chegado o tronco lá A gente teria ganhado A gente perdeu a primeira partida já, gente É, né, gente Fazer o quê? Não é nem sempre que a gente ganha, né Mas fazer o quê? Vamos lá, então Voltar pro nosso negócio A gente perdeu, tipo Muito feio, gente Fiquei muito trecho Fiquei muito trecho Fazer o quê, né? Nem Fazer o quê? Nem sempre a gente ganha Tá Ô, a gente tá batendo contra o japonês agora, gente Vamos lá Vamos representar o time BR brasileiro Tá, vamos lá Vou tacar aqui a minha bruxa E eu vou tentar tacar o dragão infernal junto Porque se ele tacar o exército de servos Que no caso é a carta que tanca o meu dragão infernal Ele não vai conseguir derrotar, rapaz Não vai conseguir derrotar Tá Ai, meu Deus do céu Ele acabou perdendo Calma, calma O duro que a minha bruxa Ela é... Nossa, meu Deus do céu O cara, ele tancou tudo ali Tancou tudo O cara é bom, rapaz Ô Ah, não vai chegar Não vai chegar nela Não vai chegar Tá Acho que uma carta que é boa pra matar ela agora Seria a Mini P.E.K.K.A Só que eu acho que a Mini P.E.K.K.A Vai morrer pra eles Calma Vai, Mini P.E.K.K.A Só leva ele Só leva ele que você já fez o trabalho Beleza, já fez Já fez o trabalho dela Tá bom? Tem gente que... Ô, Mini P.E.K.K.A Ela é poderosa, rapaz Ela já fez o trabalho Eita, nós Ele tacou um corredor Beleza O nosso mago derrotou de boa Sem problemas Ele derrotou Tá Eu acho que ele... Ah, tá Nossa, eu achei que ele não ia atacar nada pra matar meu mago Que pena Vou tacar o tronco aqui Porque o tronco É bom pra matar esse bicho Tá Vamos tacar agora A nossa bruxa E aí Eu vou tentar atacar o meu príncipe Só que na hora que tiver O meu... A gema é o suficiente, né Ah, não Gema não Ai, meu Deus do céu O Elixir é o suficiente Tá Tem que esperar só um pouquinho Pra ele recuperar tudo o Elixir E a gente vai levar Essa torre dele Vai levar essa torre dele Se der certo Ai, não O dragão infernal lascou agora O dragão infernal é muito bom pra derrotar ele Calma Ai 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 Matou, beleza Levou, levou, beleza Levou, tá bom Tá, eu vou tacar agora aqui O meu exército O meu ordem de servos Porque além do mais Ele não vai poder derrotar Porque o... 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 O guerreiro Ele não é Ele não consegue matar por cima E ele tacou alguma carta Que eu não via Acho que ele tacou o Zap Eu acho Pra derrotar Pra tentar matar o meu Ordem de servos Mas não conseguiu Porque minha ordem de servos É muito poderosa Tá, vamos tacar Ah Não, vou esperar um pouco Vou esperar um pouco Porque eu percebi que vocês falam no comentário Que no caso eu sou muito desesperado Tá ligado Fico atacado Fico atacando É porque Quando eu fico desesperado Eu fico doido Então aí eu não consigo nem enxergar mais nada Tá, vamos tacar A mini peca Agora pra ser Eu ia falar Pra tentar tacar a mini peca Não, pai Não, falei nada disso não Vamos tacar aqui Pra defender essa parte também, né Porque se a gente defender essa parte Ele vai levar essa torre Tá Pelo menos conseguimos levar ali Tá, vou levar Vou tacar agora O meu príncipe Porque pelo menos Ele vai dar um pouco de dano ali Porque ele não tem nem esplores, cara Ui, ui, ui Só vai lá Ah, beleza A bruxa tá viva A bruxa tá viva ainda Tudo bem Se a bruxa tá viva Vai ter outra bruxa agora Ai, ai Leva, leva, leva Droga Calma, calma, calma Vamos tacar aqui o meu tronco Que pelo menos ele vai Dar um dano Beleza Levamos Ganhamos a segunda Meu Deus do céu E o cara não levou Nenhuma das minhas torres E ela tava com quase 2 mil As duas Pelo meu Deus Eu tô me sentindo poderoso Ai, meu Deus do céu A gente ganhou outra já Vamos deixar esse baú aqui Abrindo já Porque depois eu quero tentar abrir No caso não nesse vídeo Porque é 3 horas, né, gente Você acha que vai gravar um vídeo em 3 horas? Não tá, né Mas tudo bem Vamos batalhar a última vez, pessoal Vamos lá, vamos lá Vamos tentar É tipo pra gente ver Que esse deck tá muito bom Na realzinha Eu tô gostando muito desse deck, gente Eu tô achando ele muito bom Eu só tinha que trocar Algumas cartas ali Que no caso é a bruxa Porque eu acho que a bruxa Tá dando alguns problemas E colocar o meu mineiro de volta Porque eu tive Eu troquei, entendeu Tá Vamos tanchar aqui agora o mago E junto com o meu príncipe Olha lá Que ele vai dar um dano pelo menos Se ele ainda atacar O exército de esqueleto Eu vou aqui e tanco Mas aparentemente o cara tá off Eu não sei Bem, de qualquer maneira Vamos ter que atacar aqui, né Se o cara tá off Vamos aproveitar e dar dano com tudo, né Se o cara tá off Não sou eu que tô off Será que o cara tá preparando algum combo? Calma, eu vou atacar aqui agora O meu dragão infernal Pra matar ele Olha, ele achou que eu ia atacar A horda de servos Porque esse mago é muito bom Contra a horda de servos Ele duplicou Beleza Beleza Calma, calma, calma É só eu tacar Eu acho que vou ter que tacar a bruxa Se eu tacar a bruxa Eu acho que ajuda Porque eu não tenho nenhuma carta Ainda que tanca esses dois ainda Calma, beleza, beleza Agora eu vou tacar o príncipe aqui E o príncipe vai ajudar a levar a torre Ou não sei que ele tacou outra mini peca Se tacou outra mini peca Eu tô lascado Realmente Realmente Aí fica complicado Ah, ele tacou esse goblin aí Meio grandão Mas tudo bem Esse daí não é tão forte assim O duro ia chegar nele Tá Pera aí, pera aí Calma que eu Ai, meu Deus Ele levou a minha A minha bruxa Ai, droga Tá, ô Ele tá comemorando ali, ó Você acha que vai deixar, rapaz? Ô, será que o cara Ele é tipo aquele cara muito bom, tá ligado? Ele tá tipo Ai, não, eu vou deixar ele Eu vou deixar ele levar um pontinho pra frente Ah, rapaz do céu Ele tá achando que eu sou ruim, rapaz Eu não sou ruim não Eu sou péssimo Fazer o que, né? Tá Vamos tacar aqui agora O nosso A nossa mini peca E derrotar esse mago Porque o mago Ele morre tipo um onihit Pra minha mini peca Tá E aí Eu vou tacar a minha bruxa O duro que eu tô sem negócio, né? Ixi, agora lascou Calma, calma Será minha mini peca? Beleza, minha peca levou Ô, meu Deus do céu Ô, eu tô amando Min peca, ela tá uma delícia Tá bom Ô, beleza Ele não vai tacar nenhum nada pra enfrentar Beleza, beleza, beleza Levamos, moleque Ô, rapaz Você achou que a gente ia perder? Não ia perder, não A gente ganhou A gente ia poderoso Beleza Ganhamos três coroas Eu acho que a gente vai upar de arena agora, não, pô? Não, não Não vamos Mas, pessoal Olha só Caso você tenha gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijão no like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui Tchau Tchau